Tô com foda-se Caraca, o Pinto tá apontando pra Urela É, mano, é tipo uma seta Agora vai, agora vai Queria falar aqui que série de bullying vai ser cancelada Porque vão falar muita besteira É, mano, vai ser, na real vai ser Shadow the Hedgehog E... Chorem, tá bom? Porque eu quero dar tiro com o Ouriço É tipo salvar os animais, só que não Porque você tá matando todo O Ouriço Ele nem mata animais Eu nem sei o que ele mata, mas ele dá tiro Mata robôs Ah é, robô-te-lique Mano, o que foi isso, cara? O cara só virou em personagem Ele não quer mesmo, cara Tô falando, Leandro Ele não tenta É o vilão do Sonic, é o Doutor Eggman É, é... Doutor Eggman Doutor Eggman Doutor Eggman Doutor Eggman Doutor Eggman Doutor Eggman